É isso aí gente, já estamos aqui de volta, né? Vou fazer um vídeo pra vocês aí no canal aí Júnior Mostra. Vou mostrar a vocês como a rua está deserta, tá certo? Sem mototaxi, sem bar aberto, sem lanchonete, tá certo? Através do vídeo, desse vírus, coronavírus, né? Que as pessoas tem que estar em casa, né? Lei Federal do Governo e tá certo mesmo. Olha aqui, eu tô aqui no bar, o bar tá fechado aqui, certo? Ali tá lanchonete fechado, lanchonete fechada. Várias outras lojas lá, fechada lá também, tá certo? Olha a rua, tá um deserto. Ali tem três pessoas na parada do ônibus. Tem nem mototaxi que eu tô vendo aqui. Mototaxi que eu tô vendo, só vendo os carros passando maior velocidade aqui, né? Olha aqui, tá um deserto a rua, tá vendo? Aí vamos continuar, mas antes se inscreva aí no canal, Júnior Mostra. Se inscreva aí, Júnior Mostra, tá certo? Separado Júnior Mostra. Deixa o joinha pra fortalecer o canal. E aperta o sininho do lado pra ficar informado do vídeo novo. Vamos continuar. Veja aí, gente, continuando aí. Veja a rua, como está deserto. Tô vendo um rapaz ali vindo numa bike, passando uma moto aí. Pronto, o restante das lojas aí, ó. Tudo fechado aí, ó. Olha aí, ó. Veja aí, ó. Uma hora dessa. Tudo fechado. É o quê? 9 e 15 da manhã. 9 e 15. Vem cá aí. Passou um caminhão ali. Tá aqui, ó. Nessa loja aqui. Não sei se o cara vai abrir, mas tá aqui os copos no lado de fora. Né? Ali, ó. Abacaxi, tá umas frutas. Mas tá fechado na grade. A igreja é fechada. Tá certo? Não, 9 e 15, não. 10 e 25. Muito eu. 10 e 25. Mas nós vamos passando aqui, ó. Se aproximando ali, eu acho que... Posto de gasolina. Posto de gasolina tem que tá aberto, né? Tá ali, o posto tá aberto. Olha aí. Posto de gasolina tá aberto. Mas tá vindo ali três pessoas. Quatro pessoas. Olha aí. E ali o povo tá sem máscara. Não vi nenhum gel ali também. O mercado aí tá fechado. Olha aí. Fechado. Onde vende pasta tá fechado. Aqui. A Universal aqui tá aberta. A Universal tá aberta. As outras lojas aí. A loja de moto. Aí, loja de móveis. Tudo fechado. Aí vem se aproximando aí o mercado também. Fechado. Olha aí. Coroa ali. 60 anos. Pode não, viu, irmão? 60 anos pode não. No meio da rua não. Olha aí. Coroa ali, ó. Olha aí. O mercado aí fechado. Olha aí. Dois mototáquios aí na frente aí, ó. Olha aí. Aí, as pessoas. Passou mais uma moto aí. Tudo, tudo, tudo. Parece um deserto. Dá até medo de você estar na rua. Eu estou aqui de bike aqui, né? Aí, apague menos. Aberta aqui, apague menos. Aí. Apague menos. Olha o restante aí, ó. Tudo fechado. Fechado mesmo. Se inscreva aí no canal. Júnior Mostra. Deixa o joinha para afrontar o seu canal. Aperta o sininho do lado para ficar informado dos vídeos novos. Júnior Mostra. Pôs policial ali. Três viaturas ali encostadas. Continuando. Continuando. Amostrando. Prefeitura fechada. Finância. Fechada. Tudo fechado. Dá um deserto mesmo a rua. Dá um deserto. Aí. Vamos embora. O covejo também. Que é um perigo quando você pega uma moto. Com o mesmo capacete que outro pegou. Olha aí. Padaria aí fechada. Mais uma. Olha aí. Loja de albuticário. Casa de bolo. Tudo, tudo. Restaurante. Fechada. Agora farmácia pode. Tem uma farmácia aqui aberta. Olha aí. Farmácia aí aberta. Poder legislativo. Fechado. Câmara. Vereador. Isso aí. Vamos dar uma volta aqui agora na praça. Para a gente observar. Como é que está a praça. Olha o deserto que está a praça aqui. Olha aí. Vê se tem ninguém nas praças. Ninguém. Estou vendo ali duas pessoas ali. Só. Mas a gente está vendo aí. Olha aí. Está vendo? Olha aí. Tem nada na praça não. Rapaz aí. Vou passar aqui agora. Tem ninguém na praça aí. Olha aí. Olha aí. Mostrando aí. Olha aí quem está na praça aí. Olha aí. E pode ter quantos anos? Ah, pode. Pode. Agora 60 anos pode não. A gente está mostrando aqui. 60 anos pode não. Quer dizer que eu sou boiola? É? Mas o senhor com 60 anos. O senhor pode? Você está dizendo que eu não posso? Mas o senhor tem 60 anos. 60 anos pode não, irmão. Estou vendo que está o senhor e ele ali. Estou vendo que estou... E como é que boiola não pode? E como tem dois ali. Olha lá. É não? A gente tem dançarino. Ah, é dançarino, né? Do passinho lá, né? Ah, do passinho lá. Do canal lá. O Júnior mostra. Então, de boa. Esse aí é professor das antigas. É inteligente. Das antigas. Das antigas. Então, gente. Continuando aí, está certo? Hoje é segunda-feira. Aqui na cidade de Moreno, nós estamos cumprindo com a norma do governo, né? Que todo mundo fica em casa, né? Presidente. Então, continuando. Nós estamos mostrando aqui. Olha, fechado aqui. Está certo? Mercadalista está aberto porque pode. Está certo? Mercadalista está aberto porque pode. Porque, lembrando que só está aberto mercado e farmácia. Está certo? Aí nós vamos continuar mostrando a vocês que está tudo fechado aqui na cidade de Moreno. Está certo? Mas antes de você assistir esse vídeo aí, se inscreva aí no canal. Júnior mostra. Deixa o joinha para fortalecer o canal. E aperta o sininho ao lado para ficar informado do vídeo de novo. Está certo, gente? Estamos aqui com o mercado aberto aí. Mas é liberado pelo governo. Mercado está aberto e farmácia. Aí, aqui na cidade de Moreno, nós estamos cumprindo, né? Está tudo fechado e eu vou continuar mostrando a vocês que está tudo fechado. Está certo? Se inscreva aí no canal. Vamos mostrar aí a vocês que está tudo fechado. Olha aí. Olha aí. A loja de cabeleireiro. Fechado aí. Salão. Fechado. Outro ali também está fechado ali. E nós vamos mostrando a vocês aí. Está certo? Olha aí. Lanchonete. Olha aí. O bar ali. O bar. Continuando aí. Hoje, segunda-feira. Segunda-feira. Dia 23, né? Ih, está tudo fechado aqui. Tudo fechado. Olha aí, a loja. Tudo fechado. Cumprindo, né? Com a norma do governo. Mas está certo, gente. Nós temos que prevenir. Porque essa doença, coronavírus, está um caso sério. Tem uma ótica aí aberta, né? Olha aí. Ele tem uma aí que está aberta. Se quiser que não pode. Está certo? O colchão ortobon fechado aí. A loja de bebê. Que é tudo certinho aí. Aí, todo dia aqui. Está aberto todo dia. Olha aí. Todo dia está aberto. Está vendo aí, gente? O pernambucano está aberto porque pode. Mas o restante está tudo fechado. Olha aí. Vamos mostrando aqui. Passando aí a vocês. Olha aí. Trabalhando, né? Olha aí. Mercado público já está fechado. Aqui algumas lojas aqui ao lado aqui. De cereais. Olha aí. Farmácia está aí aberta. Pague menos está fechada. Só entra de três em três pessoas. Está correto. Loja fechada. Olha aí. Nós estamos fechados ali. Todas, todas fechadas. Aqui tem outra farmácia. Que está também aberta. Olha aí. Tudo, tudo fechado. Segunda-feira. 23 do 3. Nós estamos aqui. Prefeitura. Com os cartazes ali fechados. Finância. Olha aí. Os bobonieres fechados. Pato de evento lá embaixo. Tudo fechado. Loja de roupas. Padarias. Olha aí. Tudo fechado. Olha aí. Tudo, tudo, tudo. Tudo fechado. Aqui a padaria está aberta, mas só está com um lado do chão da porta aberta. Casa de bolo aí fechada. Está certo? Salão do cabeleireiro. Loja de oboticário. Mais uma farmácia aqui aberta. É o correto. Câmara do vereador fechado. Está certo? Barraco de coco ali fechado. Banco. Agora nós vamos passar aqui ao lado da Praça da Bandeira e mostrar para vocês ali. Tem o equipe de saúde ali com máscara, com gel. Distribuindo ali. Ajudando. Está certo? E nós fomos mostrando a vocês como a praça está vazia. Está vendo aí? Duas horas da tarde. Está certo? Duas horas da tarde. E tudo fechado. Sem ninguém aqui na praça. É o correto. Nós temos que prevenir. Estou aqui na minha bike filmando e mostrando a vocês o correto. Está certo, gente? Júnior, mostra. Se inscreva aí no canal. Mais uma boboniera ali fechada. Outras lojas. Long houses. Olha. Tudo, 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 tudo fechado. Certo? Olha aí. A praça como é que está. Vazia. Algumas pessoas passando ali mais rápido. Entendeu? Passando rápido. Só a equipe de saúde que está ali. Mas está fazendo a situação adequada ali de máscara. Tudo certinho. Tudo fechado. Mostrando para vocês. Está tudo fechado. Está certo? Júnior, mostra. Olha aí. A loja. Mais uma loja de móveis aqui fechada. Olha aí. Fechado. Aqui. Loja de celular. Júnior, mostra. Olha. Tudo fechado. Olha aí. Aqui onde empresta banco ainda está aberto, né? Não está certo. Olha aí. Não está certo essa situação. Olha aí. Pizzaria fechada. Olha aí. Essa loja. Esse estabelecimento aqui de coxinha aqui. É onde chega mais pessoas. Mas infelizmente está fechado também. Olha aí. Praça da Matriz. É uma praça que uma hora dessa está lotado. Mas infelizmente uma hora dessa. Segunda-feira. Dia 23 do 13. Está nessa situação. Olha aí. Sem ninguém também aí na praça. Olha aí. Sem fiéis. Sem nada. Entendeu? Parece um domingo à tarde. Uma segunda-feira como essa. Você veja aí como é que está o trânsito. O trânsito está limpo. Está passando aí um Chevrolet aí. Mas fora isso. Está desse jeito. Está certo, gente? Então é isso aí, gente. É isso aí. Vamos te prevenir. Está certo? Se prevenir e cuidar da nossa saúde. Porque essa doença é grave demais. Está certo? Coronavírus. Se estou falando o nome certo, né? É um caso sério. Está certo?